Uma notícia triste, mas que eu tenho que trazer pra vocês. Eu não sei se é pra servir de exemplo pra alguma coisa ou pra alguém. Eu não sei o porquê isso aconteceu, da forma que aconteceu. Da mesma forma que os bombeiros não sabem, só a perícia, uma perícia técnica vai saber. A gente vai falar do caso da mãe e dos dois filhos dela, de dois e de três anos. Essa moça jovem, bonita, os três morreram ontem num incêndio na casa onde eles moravam, no centro de Lavras. Os corpos dos três foram velados na cidade de Perdões e o enterro foi agora há pouco no cemitério da cidade. Segundo informações do corpo de bombeiros, existe uma suspeita que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito na sala da residência. O fogo teria começado na sala. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram no hospital. Existe uma possibilidade que as duas crianças com a mãe tenham inalado muita fumaça e desmaiado. A mãe tinha queimaduras pelo corpo. Nossa repórter, Larissa de Oliveira, esteve com o Mário Soares, na cidade de Lavras, com essa cena triste de um velório de uma mãe e duas crianças, em plena terça-feira de carnaval do ano de 2018. E a nossa repórter vai trazer os detalhes nessa reportagem. Preste atenção você que está em casa. Balança aí. O velório da mãe e dos dois filhos foi em Perdões, cidade natal de Marília Clédia Dara Oliveira Costa, de 21 anos. Na cerimônia de despedida, o pai dela e avô dos pequenos Pedro Lucas de Oliveira, de apenas dois anos de idade, e Heitor Oliveira de Souza, de três, precisou ser amparado. Silvânia é tia da jovem. Ela não se conforma com a tragédia. A família está arrasada, né? Só Deus, por ter misericórdia. Só Deus, minha mãe deixou a outra menininha de sete anos. As vítimas morreram depois que a casa onde moravam, no centro de Lavras, pegou fogo. Júnior trabalha no posto de combustíveis que fica ao lado da residência. Ele conta que a fumaça tomou conta da rua. Pessoas que passavam perto chamaram os bombeiros. A gente sentiu o cheiro de fumaça vindo do lado de lá. Aí na hora que a gente chegou aqui na beirada aqui pra olhar, o pessoal já estava acionando o bombeiro. Aí pegou e... mas ninguém imaginava que tinha gente dentro da casa, né? Aí na hora que o bombeiro chegou, aí que eles foram lá pra olhar e estava a mulher e as crianças lá. O frentista viu o momento em que o marido de Marília chegou ao local. O pai estava trabalhando, né? Aí ele chegou e já viu o corpo de bombeiro ali resgatando o pessoal. Aí ele saiu também no carro do amigo, deve ser pra ir pro hospital, né? Como que ele estava? Aí estava abalado, estava chorando, estava desesperado. Júnior ficou arrasado com a notícia da morte dos vizinhos. É difícil, né? A gente está acostumado a ver as pessoas, depois acontece uma coisa dessa, né? A gente fica triste, né? Este sargento foi um dos cinco militares que participaram da ocorrência. A gente teve que debelar o incêndio primeiro pra depois adentrar o local, né? Eu tive que usar o aparelho pra respirar, que tinha bastante fumaça, né? Eu usando o aparelho, eu adentrei a residência. Foi onde eu encontrei a vítima, né? A mãe com os dois filhos no quarto. Marília e o filho mais novo foram os primeiros a serem retirados de dentro da casa. Os dois estavam desacordados no momento do resgate. Todos os três iam parar na casa respiratória. Quando já estavam do lado de fora, os bombeiros foram informados que havia mais uma criança na casa. A princípio, o marido da vítima falou que era um filho, era a esposa e um filho. Aí eu achei os dois, né? Aí retiramos os dois. Aí a hora que eu saí, ele deu uma informação pra um outro militar nosso que eram duas crianças. Aí eu voltei no local, aí levantei a cama, aí eu achei a criança debaixo da cama. Eles foram levados para a unidade de pronto atendimento da cidade. Mas por terem inalado muita fumaça, não resistiram. As chamas foram tão fortes que atingiram até o muro do imóvel ao lado. Nós conseguimos ter acesso aqui à casa onde tudo aconteceu. Como vocês podem ver, a sala ficou destruída. Não sobrou nada por aqui. A única coisa que a gente vê, ó, é uma carcaça de televisão. Os militares que atenderam a ocorrência suspeitam que a mãe das crianças estava aqui neste ambiente quando o incêndio aconteceu. Isso porque ela foi a única das vítimas que teve ferimentos pelo corpo. As crianças e a mãe foram encontradas aqui neste quarto, que não foi atingido pelas chamas. A casa, vocês podem ver, é bem antiga. E a suspeita é que o fogo tenha começado por conta de um curto circuito. E isso faz sentido quando a gente vê uma fiação, olha, exposta. Pode ser que realmente isso tenha motivado o incêndio. Agora, outro detalhe que chama a atenção é que bem próximo aqui do quarto fica esse quintal, que era um local onde eles poderiam ter se refugiado do fogo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Somente a mãe estava com o corpo queimado. Provavelmente ela estaria no local onde iniciou o incêndio, né, porque os filhos estavam dormindo no quarto. Aí ela deslocou para o quarto para tentar tirar os filhos. Aí provavelmente ela asfixiou com a fumaça, né, e não conseguiu sair. A perícia esteve no local e coletou informações que vão ajudar na apuração do caso. Estou esperando, né, daqui 30 dias para sair o resultado, para nós ver o que aconteceu. Além do marido, Marília deixa uma filha de 7 anos. Ela está arrasada, né, só fica perguntando se eles não vão voltar, o que aconteceu, se ela não vai ver o irmãozinho mais, se não vai ver a mãe. Ela está muito tensa mesmo. Só Deus mesmo para dar força para todo mundo.